Música Ora, estamos aqui com o ex-candidato José Eugênio Dias Ferreira, por favor, diga o que é que anda a fazer. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, que mais nunca de antes navegados, passaram ainda além da treba de botana. Ainda tem que entender melhor isto. Papá, posso passar a página? Pode, posso. Em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota, edificar o novo reino que tanto sublimaram. O que é que você perguntou? Música